Você sabia que a maior parte da água doce líquida do planeta se esconde sob nossos pés? Quando chove, a água vai se infiltrando nos solos e rochas, preenchendo os pequenos espaços vazios formados entre os grãos. À medida que os materiais geológicos mais permeáveis vão se saturando, formam-se reservatórios chamados de aquíferos. A ótima qualidade natural dessas águas se deve à sua interação com os minerais das rochas. As águas subterrâneas se deslocam até desaguar em rios, lagos e oceanos, mantendo muitos ecossistemas em época de seca. Exploradas por poços artesianos ou cacimbas, essas águas complementam o abastecimento de mais da metade dos municípios brasileiros. Isso sem falar que toda água mineral é água subterrânea. Mas a contaminação dos aquíferos, principalmente pelos esgotos sem tratamento, é um problema sério, que pode inviabilizar o seu uso. Por isso, cuidar das águas subterrâneas é uma tarefa para todos. Legenda por Sônia Ruberti